Tamo junto pessoal, aqui na Horta com o Renato. E aí Renato? Tudo bom? Belezinha, querido? Pode fazer uma carga aí de cebola pra nós? É, faz uma carga agora pra nós já lavar, né? É, você já tá fazendo essa conta aí, Renato? Já. Já? Já. Quantos maços você acha que vai nesse carrinho? Ah, vai dar uns 130 maços, por aí vamos ver se cabe, né? 130 maços? 130 maços. Então bora lá, vamos ver se consegue, qual foi seu recorde já no carrinho? Ah, é que nem eu falei no outro vídeo, né? Depende do carrinho, tem carrinho que cabe 150 maços, tem carrinho que cabe 80. Ah. Mas como esse maço é mais pequeno, que é pulseado, deve caber esses 130, né? 130? Então tá bom. Vamos contar esse maço com o Renato aqui, ó. Nesse canteiro que vai até o fundo de cebolinha lá. Lá tá o Adelson e o Zé Paulo, que o Zé Paulo amarrando e o Adelson colhendo. Colheu tudo hoje, Renato, isso daqui? Tudo hoje. Tudo hoje. Um tipo de cebolinha menor que o comum, né? É, essa tá menor porque tá nova ainda, né? Tá nova, né? Aí como é por ser asa, dá pra levar desse tamanho. Tá certo. E é um tipo de cebolinha fina. É. Essa é a fina. É. Renato, esses montes, ó. Um aqui, um aqui, outro aqui. É pra não se perder na conta, é isso? Isso. Fica mais fácil de contar, né? De 5 e 5. É. Cada montinho, 5 e 5. É. Cada montinho, 5 e 5. Nossa. Tá amarrando aqui, ó. Caralho. Renato é o cara da carga da cebolinha. É. Fazer uma carga aqui, né? Vamos. Vamos acompanhar. Renato, depois dessa carga aí você leva pra lá e lava hoje ainda. Isso. Depois vamos levar lá pra onde lava a cebolinha, espalhar. Começar a lavar. Tá bom. Tem bastante, hein? Plantado, então, nem se fala. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Completou. 136, velho. Mais, né? Só pra finalizar. E aí, Renata, onde a carga? R$136,00 vai ser R$136,00 vai ser R$134,00 aqui R$136,00 vai ser R$134,00 aqui R$136,00 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 coube no carrinho, cabia mais hein? Cabia mais, dava pra fechar os R$140,00 Tava mesmo Mas rapaz, patrão do trabalho não Vai, Renata, morra que você quer adotar aqui Passa lá Deixa a galha pra lá não Deixa a galha pra lá não Deixa a galha pra lá Deixa a galha pra lá não ver Deixa a galha pra lá não ver Deixa a galha pra lá não Vai espanhando aí Não vai amarrar não Ele lascou né Vai ferrou Zé Paulo Aqui nesse carro é muda? Isso, é muda É de vocês também É do mesmo Rapaz, é muda demais hein? É E aqui ele colheu de algum outro lugar? Da outra chapa aqui, da beira da estrada aqui Olha Que é muda de cebolinha aqui É bastante hein? Dá pra encher uma roça É 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 136 massas de cebolinha Pronto Pra ser lavada A Deus foi buscar a mangueira pra mandar água Quantas lavadas cê dá? Duas passadas? Quatro Quatro passadas Quatro Isso aí bem limpinho então né É Ó o Pampam Ô galera É Pampam Esse é o famoso da internet Vamos deixar ela brilhando hein É É É Renato Mostra pra nós esse bico da mangueira aí Pessoal vive me falando Esse é meio diferente né? Isso é mais usado pra lavar a verdura né? E esse é menorzinho né? É Ó aqui ó Esse é Ô Zé Paulo Você comprou esse bico aí? Foi Vende aonde aqui? Aqui na Iamark Aqui em Brascuba Em Brascuba Iamark chama? É Mudou o nome mas nós ainda fala isso É É atrás do mercado ali não é? Atrás do mercado não é? Não Quanto? O preço? O bico eu não tô lembrado já tem um ano e pouco Mas eu creio que foi uns 60 reais por aí 60 reais né Tem um regulador ali Bom, sai um jatinho bom de água né? Sai Um pra cima do outro Por que não tem um jatinho bom de água e tem um motor adiante o jatinho E aí, Doutor, já arruma as caixas, Doutor. E aí, as caixas, eu vou nem desligar. E aí, Doutor, já arruma as caixas. E aí, Doutor, já arruma as caixas. E aí, Doutor, quantos máximos em cada caixa? 20? 20. 20. 21. 21. 21. 23. 23. 22. 28. Vou abrir a primeira vez agora. Vamos lá. Trabalho finalizado, Renato. Finalizado. Agora parar um pouco para almoçar. E o atado novo. Tá certo. Valeu, gente. Valeu. Valeu.